Olá! Passagem de uma frente fria vai acabar com a breve trégua que tivemos da chuva. No Vale dos Sinos, o sábado começa com o sol, mas à tarde o tempo volta a ficar instável. A chuva segue até a madrugada de domingo, que será um dia nublado e com temperaturas um pouco mais baixas em relação ao dia anterior. Marcas fica entre 12 e 21 graus no sábado e de 11 a 16 no domingo. No Paraíba também chove entre a tarde e a madrugada de sábado para domingo. No restante do período, muitas nuvens. Temperaturas oscilam entre 13 e 21 e de 12 a 16 no domingo. E no Vale do Caim, o tempo chuvoso também retorna na tarde de sábado. As temperaturas ficam entre 13 e 21 graus. No domingo, um dia nublado com marcas entre 12 e 16 graus. E na região das Hortenses, a chuva volta na tarde de sábado e seguirá ao longo de todo o domingo. Temperaturas ficam entre 12 e 22 graus no sábado e de 10 a 15 graus no domingo. E no litoral norte, a situação é semelhante. Mas no domingo está previsto apenas chuviscos. Termômetros variam de 15 a 20 graus e de 13 a 17. E no Vale do Gravataí, chuva na tarde e noite de sábado, com temperaturas na casa dos 12 a 21 graus. No domingo, tempo nublado, garoa e marcas de 11 a 16 graus. Um excelente final de semana. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!